Poder de poder de fogo no porte do pai Virou comentários, cana, tão sabendo que o pente de gala Ele ficou vazio na hora da troca, nó deixa de exemplo Os criminosos atiram contra os agentes Os tiros passam perto e atingem a parede CDD, fica na frente do bala-bala Que tu vai ver metal batendo Fica na frente do SC Que tu vai ver metal batendo Fica na frente do Granada Que tu vai ver metal batendo Nó gosta muito de fuma, maconha Mas o nosso vice-becano é correndo Fica na frente do Davk Que tu vai ver metal batendo Fica na frente do Bebel Que tu vai ver metal batendo Fica na frente do MK Que tu vai ver metal batendo Nó gosta muito de fuma, maconha Mas o nosso vice-becano é correndo Nó gosta muito de fuma, maconha Mas o nosso vice-becano é correndo A boca do AP2 é só soldado de raça A boca do AP2 é só soldado de raça No sítio tá tudo dois, monitora da alvorada Pra enchar na reta do campo, vai tomar uma pentada Essa é a tropa do coroa, nós não tá pra palhaçada Essa é a tropa do coroa, nós não tá pra palhaçada Poder de poder de fogo no pote do pai Virou comentários, cana, tão sabendo que o pente de gala Ele ficou vazio na hora da troca, nós deixa de exemplo Tropa do coroa Os criminosos atiram contra os agentes Os tiros passam perto e atingem a parede Tropa do coroa CBD, fica na frente do bala-bala Que tu vai ver metal batendo Fica na frente do SC Que tu vai ver metal batendo Fica na frente do Granada Que tu vai ver metal batendo Nós gostamos muito de fuma, maconha Mas o nosso vice é becana correndo Fica na frente do Davk Que tu vai ver metal batendo Fica na frente do Bebel Que tu vai ver metal batendo Fica na frente do MK Que tu vai ver metal batendo Nós gostamos muito de fuma, maconha, mas o nosso vice-becano é correndo Nós gostamos muito de fuma, maconha, mas o nosso vice-becano é correndo A boca do AP2 é só soldado de raça A boca do AP2 é só soldado de raça O sítio tá tudo dois, monitora da alvorada Precha na reta do campo, vai tomar uma pentada Essa é a tropa do Coroa, nós não tá pra palhaçada Essa é a tropa do Coroa, nós não tá pra palhaçada